Música Celebramos hoje o quarto domingo do tempo da Páscoa. É tempo de alegria, é tempo de renovação, de vida nova, de esperança. E o evangelho desse domingo é um dos mais bonitos no evangelho de São João. É o evangelho do bom pastor. A gente pensa assim, ai eu não gosto de ter alguém me conduzindo, eu não sou rebanho. Mas nas primeiras comunidades era um símbolo muito querido. Nas catacumbas, por exemplo, de São Sebastião, logo que a gente entra, tem a figura do bom pastor. E por quê? Aquelas comunidades estavam perseguidas, acuadas, sem rumo, sem quem pudesse cuidar delas diante da violência do Estado. Muito medo. E a figura do bom pastor, que larga tudo e vai atrás da ovelha perdida, era uma figura muito alentadora e de muita, não só de beleza, mas de conforto para as pessoas. Então a primeira coisa, o bom pastor é aquele que cuida das ovelhas. Jesus curava, Jesus multiplicou o pão para os famintos, Jesus consolou a viúva de Nain que tinha perdido o filho, e chorou junto com Maria e a sua irmã Marta pela morte do seu amigo Lázaro. Então alguém que carregava no coração essa ternura pelas crianças, internecimento, cuidado com aqueles que necessitavam. Mas não era só isso. E hoje essa figura é importante. Quanta gente está sofrendo e parece que não tem ninguém que cuide delas. Que elas se lembrem. Deus é para nós essa figura do bom pastor que cuida e que se alegra por uma ovelha que estava perdida e que foi reencontrada mais do que pelas noventa e nove que não necessitavam. Mas é muito mais. Jesus se apresenta dizendo assim, o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. É mais do que cuidar. Ele também dizia em outra passagem, ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelas suas ovelhas. Então, eu queria acentuar isso. Ele diz, olha, o mercenário, aquele que vem cuidar aqui por dinheiro, chega o lobo, ele sai correndo e foge. Não, o bom pastor enfrenta. E se for preciso, ele dá a vida. Eu queria acentuar um último traço nessa figura do bom pastor no evangelho desse domingo. Ele diz assim, o bom pastor conhece as suas ovelhas. E as ovelhas o conhecem. Ele chama pelo nome. Uma sociedade hoje onde tudo é impessoal, tudo é número, tudo é CPF, é RG. Parece que a pessoa some. Ele diz, não, eu conheço. E ele conhece a minha voz. O bom pastor conhece as suas ovelhas. E eu queria dizer assim, nós, a gente pensa, o bom pastor, tem que ser o padre lá da paróquia, tem que ser o bispo. Não, o bom pastor é cada um de nós que somos seguidores e seguidoras de Jesus. E vamos visitar uma pessoa que está doente. Vamos acudir uma pessoa, uma família que está passando fome. Mas também que nos organizamos para que a convivência seja melhor. Vamos em cada uma de nossas comunidades e paróquias. Dar um grande apoio, reforço para a pastoral da criança. Então, não é com o dia um doente. É todo dia ir visitar as famílias, saber o que está passando. Vamos fazer um diagnóstico, ensinar o que eu posso fazer quando a criança tem diarreia. Vamos nos organizar para ter um posto de saúde no nosso bairro. Vamos ter caminhos que mostrem um bom pastor que cuida do conjunto do rebanho. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. 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 A CIDADE NO BRASIL